Aqui já é o nosso fogareiro que a gente saiu para comprar, só para fazer cerveja, o tanque com propeno. Agora a primeira coisa a fazer é aquecer a água até 62 graus, 1.5. Agora está a 90 graus. Fahrenheit. Ah, 90 Fahrenheit, tem 60, 60 Fahrenheit. E a vantagem de fazer aqui fora, que a gente vai fazer na natureza. Só tem animal. Primeiro, o malte principal, que é o malte Pilsen, da Alemanha. Cheio delicioso. A temperatura está estabilizada em 145. E com esse malte aqui, a temperatura deve cair um pouco, ou a gente vai aumentar. Eu estou que falam que é pão líquido, meu. Agora a gente sabe porquê. E agora? A hora de misturar. E agora? Nossa, muito duro. Faz com as duas mãos, para quebrar as pelotas. Eu vou dizer que está com dor nas pernas de novo. Essa história, depois o Moco conta. Põe o cheiro bom, hein? Cheiro de pão, né? Cheiro de pão. E agora a gente vai fazer essa primeira fase enzimática, para quebrar as enzimas. A gente moeu, como vocês viram, lá na loja. Vou ter comprado essa panela e essa colher. O cheiro está bom mesmo. Está ligado o negócio? Está bom, não precisa fumar um adicionado. Bem, agora aqui é o mesh. A gente adicionou 8 litros de água fervente. E agora está mantendo a temperatura de 68 graus por 45 minutos. E a gente já nota que a mistura já está fazendo um meio caramelo. São os açúcares e os enzimas que eles estão produzindo. Ah, essa aqui é a nossa temperatura. Em Fahrenheit, isso é 150, 155. E é uma boa ideia dar uma misturada aqui. Essa é a segunda fase enzimática. Como vocês podem ver, teve um pequeno problema. Nós vamos transferir tudo rapidamente para a garagem, porque começou a chover. Então agora a gente vai fazer o processo de separar o esporte. Está separando o esporte do bagaço do fundo falso. Fico com um balde de plástico curado com curadeira. E aí. Tira a ponta. Agora a gente separou o bagaço do mosto. Estamos levando o mosto agora até a fervura, para a gente começar a botar o lúpulo. Esse aqui é o resto do mosto. Esse aqui, como eu falei antes, é um fundo falso. E ele separa o bagaço do mosto. Já parece que a chuva parou. Tivemos que vim para dentro da garagem. O detalhe daquele tanque de propena ali, porque o moço, o al lá da loja, falou que o fogão não ia ser suficiente para levar a fervura dessa quantidade de mosto. Então a gente desembolsou 60 dólares da armação e mais 60 do tanque para fazer. Eu acho que a gente foi um gruquedo. É, mas agora a gente está fazendo aqui na garagem, né? É. A dona patrona vai encher o saco. Agora a gente vai botar um dos hops, que é o Iris Moss. Irish Moss. Eu não sei se é hop não, cara. Espera aí, não tem cheiro de hop nenhum. Acho que não é hop não. Não, não. Então vai se parece ser. Depois tem que ver na internet o que é isso. Agora... O cheiro está bom. Hum, o cheiro está bom, uma delícia. Vou botar só mais um hop. Agora a gente está fazendo, já jogou o último hop, já desligou e agora a gente está fazendo o resfriamento do mosto. A gente botou o chiller. O chiller nada mais é do que uma mangueira de cobre dentro da panela. A gente liga uma água gelada, no caso está ligando ali a mangueira. Na torneira. Na torneira. Passa a água gelada por dentro daqui e sai ali, sai água quente ali. Estava em Fahrenheit, estava 200 e 10 e já está 140. E depois de esfriar, a gente vai botar no balde fermentador. A gente vai filtrar mais uma vez com uma peneira. E vai botar no balde fermentador, depois a gente vai botar o fermento, finalmente. Aqui a gente está tirando a panela, está peneirando para entrar no balde fermentador. Teve muito resíduo ainda, por causa de uma falha, a gente não teve o grain bag. O grain bag para fazer a filtragem. Agora está com muito resíduo. Na hora de separar o bagado, a gente não teve o grain bag. Mas gerou... Deixa eu ver quanto gerou. Ainda falta um pouquinho, mas gerou... 3 galões e meio. A gente vai completar com água agora. A gente completou com água, agora a gente vai dar uma misturada. A gente usou isso aqui para fazer uma aeração, mas isso aqui não é o aplicamento apropriado. E agora a gente vai botar o fermento. Vamos botar o fermento lá na cozinha. E agora a gente vai botar o fermento lá na cozinha.